Vem, vem morena, vem, vamos remexer Dançando reggae no boli, boli no bambulei No meio do salão a gente remexe, a gente rebola Dançando forró, dançando merengue com os quadrinhos de fora Vem, vem morena, vem, vamos remexer Dançando reggae no boli, boli no bambulei No meio do salão a gente remexe, a gente rebola Dançando forró, dançando merengue com os quadrinhos de fora Vem, vem gatinha, vamos chamegar Nós dois colados vamos arranhar Mexe, mexe, eu quero te agarrar No lambi, lamba, eu quero te beijar Com esse teu gemido e nesse teu fungado eu quero é tchá, tchá, tchá Com esse teu gemido e nesse teu fungado eu quero é tchá, tchá, tchá Vem, vem morena, vem, vamos remexer Dançando reggae no boli, boli no bambulei No meio do salão a gente remexe, a gente rebola Dançando forró, dançando merengue com os quadrinhos de fora Vem, vem morena, vem, vamos remexer Dançando reggae no boli, boli no bambulei No meio do salão a gente remexe, a gente rebola Dançando forró, dançando merengue com os quadrinhos de fora Vem, 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 gatinha, vamos chamegar Nós dois tolado, vamos arranhar No mexe, mexe, eu quero te agarrar No lambi, lamba, eu quero te beijar Com esse teu gemido e nesse teu fungado eu quero é tchá, tchá, tchá E com esse teu gemido e nesse teu fungado eu quero é tchá, tchá, tchá Com esse teu gemido e nesse teu fungado eu quero é tchá, tchá, tchá Com esse teu gemido e nesse teu fungado eu quero é tchá, tchá, tchá Com esse teu gemido e nesse teu fungado eu quero é tchá, tchá, tchá